Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à 6ª sessão do curso BIM de Artline XP, no Artline XP LT. Hoje vamos abordar mais algumas coisas novas acerca do Artline, nomeadamente vamos colocar objetos das nossas bibliotecas online e também da própria biblioteca do Artline XP em cada um dos espaços, nomeadamente blocos sanitários, elementos decorativos, entre outros que podemos utilizar e vamos transformar então, portanto, caracterizar alguns dos espaços do Artline, portanto, no nosso projeto no Artline XP LT. Antes de começar, porém, vou-vos só, portanto, fazer um convite. Nós temos realizado às quartas-feiras umas sessões, já que demos o nome de Academia Ibercade. Ontem foi uma sessão bastante concorrida e bastante interessante, penso eu, que foi sobre o Lumion. Pelo menos as pessoas demonstraram bastante interesse, não só durante a sessão, mas também depois da sessão, tivemos muitos pedidos para fazermos uma segunda sessão e que estamos a ponderar e, em princípio, vamos fazer. Na próxima semana, vamos fazer uma sessão sobre o SketchUp, mas sobre a vertente do fabrico do mobiliário e, portanto, do fabrico de móveis para decoração de interiores, portanto, e sei que há muita gente que trabalha com arquitetura, também gosta de desenhar o seu próprio mobiliário. Vamos começar por desenhar um móvel muito simples, mais ou menos semelhante ao que temos na imagem e vamos ver como é que nós organizamos um móvel para depois, numa fase posterior, criamos um móvel explodido, que nos vai dar uma ideia de como é que o móvel, como é que as diversas peças encaixam umas nas outras. Depois, vamos ver como é que nós criamos uma folha de apresentação de cada uma das peças do móvel para efeitos de fabrico, portanto, eu posso fazer uma folha, por exemplo, sobre uma larga com planta corta e alçada só dessa larga e uma apresentação 3D. E, finalmente, uma coisa que é muito pedida pelos fabricantes do mobiliário, que é uma ferramenta para otimização de corte de chapa, que neste caso não é chapa, é chapa de madeira, não é? Para fazer a otimização de corte para termos o mínimo de desperdício possível. Pronto. Isso vai decorrer na próxima quarta-feira, portanto, de ontem a 8 dias, pelas 19h30. Depois, também relembrar que está em vigor a campanha BIM mais CAD, em que na aquisição do ZWK2011 Professional e do Arcline XP2020 LT, portanto, o preço final é de 899€ mais IVA, que é exatamente o mesmo preço de uma licença do ZWK2021 Professional sozinho. Portanto, eu chamo a atenção que é o Arcline XP2020, não há o 2021 que sai na próxima semana e que não, pronto, a campanha vai se manter, mas a licença é sempre de 2020. E por falar em lançamento da campanha, portanto, do lançamento do Arcline XP2021, portanto, ele vai sair na próxima semana. Eu estou a preparar um pequeno artigo a explicar quais são as diferenças para a nova versão. Infelizmente, não consegui terminar isso a tempo desta sessão, senão já vos dava algumas dicas. Mas tem fundamentalmente a ver mais para os utilizadores do Professional do que para os do LT, embora do LT também existem algumas coisas muito interessantes que podem ser implementadas. E aproveito para, desde já dizer, para quem estiver interessado em adquirir só o Arcline XP LT ou só o Arcline XP Professional, que a partir da próxima quarta-feira, tanto dia 17 até ao final do mês de 31 de março deste ano, vamos ter uma campanha com 15% de desconto sobre esse valor. Portanto, se eventualmente estiverem e pensarem a adquirir uma destas versões, aconselho a aproveitarem esta campanha, porque eles não fazem muitas campanhas ao longo do ano. Portanto, ainda mais ou menos sempre por aí. Portanto, não vale a pena estar a esperar por uma campanha melhor do que isso. Posto isto, vamos passar ao nosso ficheiro do Arcline XP. Eu vou só aqui recorrer à minha cábula para eu perceber o que é que eu tinha que falar hoje. E vamos então... Portanto, estão-me a perguntar qual é o valor com desconto. Ora bem, eu não tenho a certeza do que eu vou dizer, mas o Arcline XP LT, penso que o custo dele é de 585€ mais IVA. Portanto, esses 585€ tiram-lhe os 15% e são mais o IVA. E o Arcline XP Professional julgo que entra pelos 2.290€, portanto, menos os 15%, mais IVA neste caso, não é? Pronto, basicamente é isso. Penso que assim é. Há uma coisa que eventualmente nós fazemos. Nós temos uma hipótese de fazerem a aquisição em até 12 meses com cheques pré-datados. Tem um custo adicional de 15€ mais IVA, que são os custos da transportadora. Portanto, se eventualmente, se for uma forma de facilitar a aquisição, portanto, essa forma está disponível. De qualquer forma, também eu posso deixar aqui o e-mail da Marta, que é quem trata destas questões mais comerciais. Portanto, se quiserem, tem aqui o nosso e-mail, comercial.comercado.pt. Se quiserem pedir uma proposta, portanto, ela normalmente quase na hora responde com os valores, portanto, já com o desconto da campanha, portanto, se referirem a essa mesma campanha. Posto isto, vamos então voltar ao nosso projeto, não é? Portanto, eu tinha, na sessão anterior, tivemos a tratar da cobertura. Vou-se aqui ver uma imagem 3D pelo exterior. Eu não sei se já repararam, mas estas setas têm a função de trocarem entre as vistas pré-gravadas, ao passo que se eu estiver aqui, ele altera o meu piso. Portanto, eu altero o piso onde eu estiver. Portanto, se eu tiver as vistas gravadas aqui, é isto que ele faz. Portanto, tenho aqui o meu modelo 3D, tenho aqui o meu edifício, implanta, nós tivemos a tratar desta cobertura e desta que é que está, e também aproveitamos já para meter tetos falsos lá dentro de algumas divisões. Nesta não, mas, por exemplo, esta aqui já está equipada com tetos falsos. Já não vemos o teto, portanto, a laje de teto. Estou-me a perguntar se os ficheiros da sessão anterior estão disponíveis. Estão sim, senhor. Eu enviai na passada quarta-feira, portanto, ontem de manhã, enviei um link com os ficheiros da sessão anterior. No entanto, deixem-me só ver, eu posso partilhar, se quiserem, aqui no chat. Deixem-me aqui procurar o link onde podem encontrar os ficheiros todos das sessões anteriores. Se calhar vou partilhá-lo aqui no... Vou-lhes mostrar aqui a página que é mais fácil e vou partilhar também aqui o link convosco. Ok, se forem este link que eu partilhei agora no chat, vão parar esta página, onde vão encontrar todas as sessões anteriores e no final do vídeo de cada uma das sessões anteriores vão encontrar os ficheiros que eu utilizei na sessão. Nomeadamente, aqui temos o... Eu utilizei o ficheiro de AWG, que se bem se recorda na primeira sessão. Portanto, começamos com o ficheiro de AWG e o ficheiro do resultado final da primeira sessão. Depois vem a segunda sessão e o ficheiro que resultou no final da segunda sessão. A terceira sessão a mesma coisa, portanto, o vídeo e o ficheiro. O quarto também, o vídeo e o ficheiro. O quinto, que foi na passada terça-feira... Desculpa, carrei ali... Também tenho o vídeo e tenho o ficheiro. E a sessão número 6, portanto, ainda não cá está. Portanto, também tenho o link e o vídeo. Desculpa, tenho o vídeo e também terá, a partir de hoje à noite, também o link para vocês fazerem o download do ficheiro conforme estiver... Portanto, conforme eu acabar hoje. Portanto, eu vou começar exatamente como está aqui, portanto, que é o final da sessão anterior. Aliás, eu já o gravei com a data de hoje. Embora cometi ali um erro. Hoje não é dia 1. Vamos aqui só corrigir. Hoje é dia 11. 11 de Março. E então vamos ao nosso projeto. O que é que eu tenho aqui? Portanto, eu tenho o piso do resto de chão. E vamos então colocar aqui algumas loiças sanitárias, por exemplo, nos espaços correspondentes. Portanto, eu sei que tenho aqui uma casa de banho. E eu vou só ligar o layer que eu tinha anteriormente para eu perceber como é que era a casa de banho anterior. Eu acho é que já apaguei. Não, nunca cheguei a ter. Eu tinha aqui... Eu penso que é uma sanita aqui ao fundo e um lavatório aqui a algúr. Portanto, uma coisa muito singela nesta casa de banho. E então como é que eu posso colocar aqui esse tipo de objetos? Portanto, eu basta me ir aqui no Design Center, na barra que está do lado esquerdo. E vocês encontram aqui uma coisa que diz Objects. A ver aqui. Se eu clicar aqui em Objects... Ele vai-me à biblioteca e eu tenho que decidir o que eu quero colocar ali. Portanto, eu quero colocar ali as sódias de casa de banho. Portanto, eu vou aqui em Bathroom. E dentro de Bathroom tenho que procurar aquilo que eu realmente quero. Portanto, neste caso, quero colocar uma sanita. E tenho aqui uma série de modelos que eu posso utilizar. Por exemplo, vou colocar aqui esta. Portanto, basta-me arrastar e largar aqui no desenho. E normalmente, ele além de me ajustar o elemento à parede onde eu quero colocar, ele apresenta-me também as dimensões. Portanto, a distância que vai em relação a uma parede e a outra. Portanto, para eu tentar, dentro do possível... Olha, consegui mesmo centrar neste caso. Para eu conseguir colocar a peça exatamente no lugar onde eu quero. Portanto, aqui já coloquei uma sanita. Vamos aqui procurar um lavatório. Eu ia buscar aqui um lavatório mesmo básico de todos. Estão aqui algumas sanitas misturadas aqui ao barulho. Vamos ver se encontra aqui cabinets. Cabinets são os armários de casa de banho. Vamos colocar aqui um. Este não me permite. Há aqui alguns que não são permitidos. Porque são elementos só disponíveis no ArcLine XP Professional. Não estão disponíveis no ArcLine XP LT, infelizmente. Estou a ter a passar demasiado por esta situação. Acho que nenhum deles dá. Não vou insistir. Talvez este. Também não. Vou colocar então um lavatório. E vou depois dizer como é que vamos buscar lavatórios mais interessantes, obviamente, para colocar aqui no nosso projeto. Portanto, eu vou colocar aqui, por exemplo, este aqui. Este, por acaso, não foi buscar a localização da parede. Mas é relativamente pequeno. Para caber aqui dentro deste espaço, que também é ele, muito pequeno. Ok. Pronto. Temos aqui já esta casa de banho. Já com a sua... Portanto, já está completamente constituída. Vamos subir um piso. E vamos supor que eu agora quero tratar desta casa de banho que aqui está. E eu aqui que tenho um lavatório, portanto, com dois... Desculpa. Tenho um armário com dois lavatórios. Falta-me aqui uma sanita e um bidé, que eu provavelmente apaguei antes de importar o cheiro de WG. E aqui terei uma coisa qualquer dentro do mesmo género. E agora, se eu quiser ir buscar objetos e que não querem buscar a biblioteca do ArcLine XP, o que é que eu posso fazer? Eu tenho várias hipóteses. A primeira delas é recorrer a uma biblioteca online muito conhecida, que é a 3D Wireless. Eu digo muito conhecida porque é a biblioteca mais completa a nível mundial de elementos 3D. Portanto, se eventualmente não encontrarem aqui o que pretendem, dificilmente vão encontrar em algum lado. Portanto, é muito, muito completa. Elas também têm aqui algumas marcas, se quisermos. Nós podemos procurar por marcas. Não sei se, por exemplo, Roca estará aqui representada. Podemos aqui procurar Roca. Vamos aqui a Models Collection. E nos catálogos encontramos aqui os catálogos da Roca. Onde temos não só loessas sanitárias, mas também temos, por exemplo, revestimentos cerâmicos. Por acaso, tem tudo menos aquilo que eu queria, que era as leitas sanitárias, penso eu. A não ser que seja este primeiro botão que é que está. Não é nosso senhor. Aqui são revestimentos cerâmicos, mosaicos, madeiras, cimentos, piscinas. Não, não temos aqui loessas sanitárias. No entanto, podemos ir procurá-las aqui nos modelos e eventualmente vamos encontrá-las também aqui, por exemplo. Agora, um dos problemas do SketchUp, ou da 3D Warehouse, é que grande parte dos modelos que nós temos aqui são feitos por aficionados. Ou seja, pessoas que utilizam o SketchUp e que fazem estes modelos e disponibilizam para outras pessoas. E há aqui modelos que não estão bem feitos. Ou têm medidas erradas. Ou quando as pessoas não sabiam o que é que haviam bem de fazer, inventavam, não é? Portanto, isso acontece com muita frequência. Portanto, temos de ter um bocadinho cautela daquilo que vamos importar. Eu vou procurar aqui uma sanita que já encontrei. Esta aqui. Esta neste caso não é uma sanita, é um bidé. Se eu encontrasse a mesma sanita... Vamos procurar aqui. Rock Meridian. Temos aqui o bidé. E eu penso que a sanita será esta aqui. Agora, eu penso que a sanita aqui não é suspensa, como é aquele caso. Estes modelos normalmente vêm exatamente como eles estão aqui. Portanto, vêm com uma pessoa incluída, que eu não quero, evidentemente. Tenho aqui a sanita da roca, mas eu estou a ver que ela está muito detalhada. Não vou colocá-la. Vamos buscar sem ser suspensa. Portanto, vou buscar o bidé. Portanto, clico aqui e faço o download. Reparem que eu estou num browser, não estou no SketchUp. E aqui também faço o download do modelo... Pode ser de 2017. Uma coisa que eu vos chamo a atenção. Para vocês conseguirem fazer o download a partir desta biblioteca, tenho que criar uma conta no Trimble Connect. Portanto, tenho que procurar aqui Trimble Connect. Criam aqui uma conta gratuita. Portanto, fazem o sign-in. Portanto, eu neste caso estou a fazer o sign-in para entrar na conta. Mas ele depois aqui pergunta se não tiver uma conta. Pronto, eu aqui entrei logo. Mas se não tiverem uma conta, têm que criar uma conta. Caso contrário, não conseguem fazer o download. Eu vou só retirar-me daqui. Pronto. Eu já fiz o download dos dois elementos. Vou aqui mostrá-los numa pasta. Eles aqui estão. E agora vamos aqui ao ArcLine XP. Eu vou só fazer aqui uma coisa que é colocar esta pasta aqui ao lado. Portanto, eu quero importar estas lojas sanitárias para colocá-las aqui. Portanto, tenho a sanita e tenho o bidé. Portanto, como é que eu faço? Pego na sanita do SketchUp aqui nesta pasta e arrasto e largo para dentro do desenho. Ele faz um compasso, espera e vai-me mostrar a sanita representada em 3D. E aqui é a parte importantíssima. Ele vai-me mostrar as dimensões da sanita. Eu parece-me que esta sanita está demasiado pequena. Lá está, é o tal problema. Ela está demasiado pequena. Portanto, não está a uma dimensão correta. Eu posso aqui aumentar as suas dimensões se eu quiser. Por exemplo, para o dobro. Se calhar já terá outra... Já será correto. Mas de qualquer forma, estou sempre dependente daquilo que vai acontecer. Eu faço Place. E ele, antes de me importar a sanita naquele local, ele vai-me pedir para eu adicionar esta sanita à minha biblioteca 3D. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar... Vou-lhe dar um nome. Vou-lhe chamar Roca Sanita Meridian. Desculpa, vou sair daqui. A categoria, vou pôr aqui em Bathroom. A subcategoria, vou pôr Toilets. Portanto, são sanitas. E o produtor, vou-lhe chamar a Roca. Faço OK. E agora, sim, é que eu vou dizer onde é que ela está. As sanitas da Roca, normalmente, têm este problema. Elas vêm rodadas 45 graus. E, por acaso, a dimensão delas não devia estar assim tão má como isso. Vamos tentar fazer isto outra vez, com o bidet. Vou arrastar e largá-lo cá para dentro. Eu vou manter as medidas. Não vou fazer qualquer tipo de alteração. Faço Place. Vou-lhe chamar Roca Meridian Bidet. Vou acrescentar na categoria Bathroom. Aqui não aparece em BDash. Eu vou acrescentar. E o fabricante vai ser novamente a Roca. Há aqui uns parâmetros que eu depois posso também atribuir. Que são os Beam Parameters. Que eu posso importá-los através de uma folha de Excel, se eu assim quiser. Ou a nova versão vai trazer outro tipo de elementos. Faço OK. OK. E aqui está o nosso bidet rodado 45 graus. Vamos pô-lo direito no sítio. Vamos selecioná-lo. Vamos Edit. Clico aqui em Move. E tenho aqui a opção Rotate. Clico num ponto. E vou rodar neste sentido. 45. Penso que vai resolver. Não. Não resolveu nada. Vamos fazer de outra forma. Vamos fazer Move From. E vou mover desde... Desde este ponto, por exemplo, até aqui. E agora vamos aqui a Rotate. Vou escolher o mesmo ponto. Aqui vai ter que ser o Olhómetro. Porque ele não consigo obter uma medida correta. Portanto, vamos agora aqui Move From. Move-lo daqui para aqui. E ficamos então aqui com o bidet. Muitas vezes temos este problema a trazer coisas do SketchUp para aqui. Vamos colocar também esta sanita que aqui está. Vamos ver se temos mais sorte com esta. Ela aqui está. Importar. Ok. Aqui vai ser uma ideia de duas peças. Vou acrescentar em Bathroom. A categoria é Toilet. Portanto, são sanitas. O produtor é Roca. Faço OK. E agora sim esta já não me aparece. Embora, ela está-me a obrigar aqui a fazer uma rotação. Rotate From daqui e rodamos daqui para ali 90 graus. Estão-me a perguntar se dá para fazer um reference Rotate. Eu penso que sim, mas o que eu acho é que eu próprio é que foi assim um bocadinho, em linguagem popular, um bocadinho sapateiro. Foi assim um bocadinho alcalhas. É provável. Eu, por acaso, nunca explorei muito aqui o comando Rotate. Seleciona-se um objeto, seleciona-se um ponto e teremos aqui Interactive Rotation, por exemplo, rodar daqui para aqui. Exato. Eu aqui ia conseguir, portanto, foi um bocadinho atrapalhão, digamos assim. Aqui estão-me a perguntar se existe alguma biblioteca para mobiliário de projeto de acessibilidades. Eu penso que isso existe aqui no próprio SketchUp. Deixa-me ver como é que eu procuro isso. Disable Toilet, por exemplo, talvez. Aqui está. Agora, na biblioteca do Artline XP, diretamente não deve haver. É demasiado específico. Penso eu que não. De qualquer forma, nós podemos vir aqui a Back Objects e procurar aqui, por exemplo, Disable. Exato. Não aparece nada. Portanto, qualquer coisa mesmo para deficientes. Procurando por Disable. Eu vou só agora mostrar esta casa de banho. Aqui. Portanto, estão a ver. Estamos dentro da casa de banho, a ver a casa de banho por dentro. Vamos agora acrescentar aqui o nosso lavatório. Mais uma vez, como viram, eu não consegui buscar a biblioteca do Artline XP. Vou aqui procurar Cabinete WC, por exemplo. Vamos procurar aqui qualquer coisa interessante para colocar ali. Aqui é Products, não. Model, Collections. Eu importava este, mas este vai vir com a cutagem junto, julgo eu. Vamos procurar assim o lavatório. Vamos ver se temos mais sorte. Já havia ali um, embora esteticamente não era bem, bem aquilo que eu queria. Este vem dois juntos. Portanto, temos de ter que cuidar com estas situações, porque uma grande parte, às vezes, eles trazem mais elementos do que aqueles que nós realmente queríamos importar. Isto não está fácil. Encontrar aqui o modelo ideal. Não, vamos ali ao model e vou importar um faioso que lá estava, que eu vi, que era este aqui. Portanto, vamos importar este. Vou fazer importe, vou importar no formato. O formato, quanto mais antigo, melhor. Não quer dizer que não consigam importar 2020, mas, quanto mais antigo for o formato de SketchUp em que importam, tanto melhor. Portanto, aqui está o modelo. Vou adicioná-lo em Casas de Banho. Aqui vou adicioná-lo em Cabinets. Porcelanosa. E agora, indicar onde é que eu quero colocar este elemento. Vamos para o lavouros aqui. E aqui está ele, em 3D. Há aqui uma coisa que eu também não reparei, que é o seguinte. Ele coloca-me, por defeito, as doenças sanitárias, portanto, na altura em que está, portanto, a nossa laje de betão. Portanto, nós acrescentamos uma laje de acabamento de 10 cm. Portanto, eu vou ter que mover, vou fazer move. Vou ter que mover na vertical 0.1, todas estas peças, para elas ficarem realmente pousadas no chão. Porque elas estão todas enterradas no chão, entre aspas. Como aqui podem ver. Escrevi mal o valor. E aqui estamos nós. Agora, aqui. Falta-me a banheira. Portanto, eu gostava de ir buscar tudo a 3D Warehouse, não recorrer. Vamos colocar mesmo. Esta aqui não deve vir sozinha. Se tiveram o SketchUp, tanto melhor. Porque podemos editar. Portanto, eu vou aqui importar no SketchUp, por exemplo. Eu posso, abrindo no SketchUp, posso fazer a edição do modelo. E posso apagar o que está a mais. Portanto, neste momento, conforme se pode ver, ele traz uma fotografia a mais que não me interessa para nada. E traz-me a banheira. Portanto, eu agora só tenho que gravar o fecheiro. Ter o cuidado de gravar numa versão mais antiga. Vou gravar com o mesmo nome. E agora, eu posso importar aqui o modelo do SketchUp aqui dentro. E colocar a banheira no seu devido lugar. Vamos encostá-la aqui à parede e depois desencostar novamente. Move from daqui. Um bocadinho para aqui. Claro que isto está a ser uma casa de banho um bocadinho para o estranho. Ela parece super espaçosa pelo interior, mas ela não é tão espaçosa como parece. E desta forma, então, já temos aqui uma casa de banho feita exclusivamente com lojas sanitárias provenientes do SketchUp. Estão-me a perguntar se podemos ir buscar modelos ao site da Sanitana. Eu julgo que sim. Eu nunca fui buscar. Já agora. Ao site da Sanitana. Tem aqui downloads. Não sei se elas aparecem aqui. E se aparecem os catálogos. Provavelmente têm que fazer aqui uma... Têm que ir buscar aqui outros locais. Não sei. Mas, de qualquer forma, assim, se conseguirem ir buscar e se fazem elementos ou SketchUp ou DWG ou Revit ou seja o que for, o Arcline XP importa-os. De qualquer forma, vamos ver aqui outra biblioteca onde eu posso ir buscar muita informação. Estão-me aqui a dizer que deixaram de ver a apresentação. Não sei se foi caso único ou se é geral. Eu, pelo menos, não tenho indicação. Se me pudessem dar feedback, agradecia. Ora bem. Se forem a BIMobject.com, que é este site que aqui está, que está aberto. Eu vou mostrar o endereço mais próximo. BIMobject.com Vocês podem ir buscar mais elementos desta biblioteca. Mais uma vez, também tem que ter uma conta pessoal. Tem que fazer o login para conseguirem ir buscar aqui elementos. Aqui, eventualmente, até podemos ter a sanitana. Vamos aqui procurar. Por acaso, também temos aqui os elementos, as loixas sanitárias da sanitana que podemos ir buscar. Vamos aqui ver o que é que nós podemos ir buscar da sanitana para colocar na outra casa de banho ao lado. Por exemplo, vamos cá ver. Estava à procura de sanitas suspensas, mas não estou a ter muita sorte. Está aqui um lavatório, Glam. Vamos aqui ao download. E ele, desde logo, mostra-me muitos tipos de cheiro que eu posso importar. O que é que eu posso importar daqui no SketchUp, no Artline XP? Posso importar 3DS. Eu não tenho a certeza agora do que eu vou dizer, mas vou-me aqui socorrer daqui de um esquema que me mostra todos os formatos que eu consigo importar para o Artline XP. Portanto, quando tenho uma seta a apontar aqui para o meio, portanto, de fora para dentro, quer dizer que se pode importar. Portanto, ele importa IFC. Portanto, ele tem o fecheiro IFC aqui pronto para ser importado. Tenho o fecheiro RFA do Revit. Está aqui. Também importa DWG-DXF, que está aqui o DWG-DXF. Não vi, penso que não tenho. SketchUp SKP. Portanto, ele também está aqui. SKP, também o posso importar. Posso importar 3DS. Portanto, 3D Studio. Também tenho esse fecheiro aqui, se eu quiser importar. OBJ. Também o vi. Onde é que ele anda? Ou ISTL. Não, o que eu vi era STL, não era OBJ. Também vi FBX. FBX está aqui, que é do Autodesk Maya. Não importa, só exporta. Portanto, não posso utilizar aquele formato. Etc. Penso eu que abordei os mais importantes. Os mais importantes, normalmente, são o SketchUp, é o Revit e é o IFC. Portanto, o RFA. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o download de um cheiro RFA. Fui buscar os BDs da Sanitana. E agora, no ArcLine XP, vou buscar aqui a pasta. Ele aqui está. Arrasto e largo aqui. E ele aqui vai fazer uma coisa que vos vai assustar um bocado. Porquê? Porque o nosso projeto desapareceu. E desapareceu porquê? Porque nós entramos num modo chamado SketchMode, que é um modo de desenho. Portanto, agora só me vai aparecer aqui o BD. Eu, desde logo, posso fazer aqui uma coisa, que é reduzir a resolução do modelo. Eu normalmente ponho médium, que é para não sobrecarregar muito o meu desenho. Faço OK. E agora, o que eu vou ver aqui, é única e exclusivamente o meu lavatório. Geralmente, ele vem com tralha a mais. Por exemplo, ele vem com este paralelipípedo, que não me interessa para rigorosamente nada. Eu, pura e simplesmente, apago. Ele aqui está. Portanto, o que me interessa daqui é isto. Se eu quiser... Deixem-me já agora verificar aqui. Vamos ver se eu consigo pintá-lo de branco. Ah, não me deixei nesta versão. Depois. OK. Eu aqui nesta versão só consigo substituir o material por outro. Portanto, e já é aquilo que me faz falta. Portanto, faço close. E já fico com o meu bidet pintado de branco. Agora, é assim. O resto do projeto desapareceu. Portanto, eu não encontro o meu projeto em lado nenhum. Isto porquê? Porque eu estou em Sketch Mode. Então, tenho que sair do Sketch Mode. Portanto, só tenho que carregar aqui neste ícone. O que é que está? E fazer close and return to project. Ou seja, fechar e voltar ao projeto. O que é que ele me está a perguntar? Está-me a perguntar se eu quero gravar este objeto na biblioteca. Eu vou dizer que sim. E em que biblioteca é que eu posso criar? Portanto, pode ser uma biblioteca de objetos. Ou pode ser uma porta. Ou pode ser uma janela. Neste caso, vou dizer que é um objeto. Vou selecionar todo o objeto que ali está. E a partir daqui, eu dou-lhe um nome. Bathroom. Aqui vou pôr nos bidets. E a marca é Sanitana. Faço OK. E ele ainda não saiu do Sketch Mode. Vai sair agora. Eu faço outra vez. Digo que é para continuar. Só que desta vez faço Quit Without Saving. Porque ele já lá está gravado. Portanto, ele gravou-me este elemento na biblioteca. E agora vamos lhe dar uso. Portanto, vamos aqui à nossa biblioteca. Os objetos. Bathroom. Bidé. E aqui está o meu bidé da Sanitana. Que vou colocar, por exemplo, alguns aqui. Portanto, ele faz-me parte já da minha biblioteca aqui. Vamos buscar outro. Vamos procurar uma Sanita Suspensa. Se eu tiver... Ah, não. Também havia ideia. Está aqui. Sanita Suspensa. Faço o download. Vou também fazer em formato RFA. Portanto, do Revit. Do Autodesk Revit. E vamos buscar o elemento. Acrescentá-lo ao nosso desenho. Mais uma vez. Ele pede-me outra vez a resolução. Eu vou manter o médium. Faço OK. Vamos apagar esta coisa que não serve para nada. Esta também não serve para nada. Eventualmente, o que está aqui embaixo, não sei se tem grande interesse. Vamos alterar os materiais. Portanto, estamos aqui à casinha. Materials. Eu já não me lembrei que eu fui buscar. Colors. Sanitary. Exato. Vou aqui a porcelana. E faço Replace One Material with Another. Clico aqui. E passou a ser porcelana. E agora, vou sair do Sketch Mode. Faço Close. Sim. Vou gravar o objeto. Selecionar tudo. E agora, vamos dar o nome. Eu aqui vou pôr em Toilet. Para ficar bem categorizado. Sanitana. OK. E ele desapareceu. Vamos sair outra vez do Sketch Mode. Vou dizer que sim. E desta vez, vou fazer sair sem gravar. Portanto, ele já está gravado. Não tenho que gravar outra vez. Voltamos ao desenho. E mais uma vez, vamos aqui a Objects. E Bathroom. Toilet. E vamos procurar aqui a Sanita da Sanitana. Ela aqui está. Arrasto e largo cá para dentro. E coloco-a onde eu quiser. Portanto, e a partir deste momento, eu tenho ali a Sanita disponível. Mais uma vez, tenho que elevar estes objetos. Aqui vou elevar, não sei, mas 200 milímetros. Porque, além do chão, também quero... Quero que eles fiquem suspensos, não é? As Sanitas são suspensas. É estas. A Sanita e o lavatório. Vamos agora colocar na parede oposta. Vou pôr isto visto assim. O nosso lavatório. Vamos só ver quanto é que mede que lavatório é que eu posso por aqui. Temos um metro e oitenta e seis. Vamos ver se encontramos aqui qualquer coisa com um metro e oitenta. Vamos outra vez à biblioteca do BIM Object. Vou procurar agora de outra forma. Portanto, em vez de procurar por um nome, vamos aqui pelas categorias. Nós podemos procurar por vários fóruns. Podemos procurar por marca. Portanto, podemos aqui encontrar. Vamos ver se encontramos aqui a Sanitana que me foi pedida. A Sanitana. Aqui está ela. Faço Apply e ele encontra... Isto tudo são elementos da Sanitana apresentantes à biblioteca BIM Object. Portanto, temos aqui N coisas que podemos utilizar. Em vez de procurarmos por marcas, podemos procurar por categorias de objetos. Portanto, vamos aqui a categorias de objetos BIM. Temos objetos para a VAC, canalização, componentes eletrónicos e alguns aqui vamos encontrar loixas sanitárias. Aqui está. Vamos ver se encontro aqui... Bancadas e tampos de banheiro. Banheiros e SPA. Queria armazenamento. Não era bem isso que eu queria. Lavatórios. Vamos procurar aqui em... Bancadas e... É isto mesmo. Ok. Temos aqui já... Lavatórios. Temos também alguns armários. Não temos muita coisa. Não temos mais do que tínhamos no SketchUp. Infelizmente. Há de haver mais coisas. É uma questão de procurar. Eu vou importar esta aqui para variar. Vamos importar também... Deixa-me ver onde é que está... Ah, está aqui. Revit. Faço download. E aqui... Arrasto e largo. Aqui. Ok. Aqui está a nossa bancada. Aqui vamos ter que fazer isto por partes. Porque ele não vai buscar... Tudo de uma vez só. Portanto, temos que ir buscar a bancada. E agora temos que buscar o... Lavatório. Por exemplo, eu vou buscar... Este que é que está. Caso confesse que é a primeira vez que eu estou a fazer isto assim. Depois ele não vai deixar adicionar a este elemento. Portanto, vou ter que gravar este elemento conforme está. Eu posso vir aqui logo fazer New Object. Adicionar. Aqui a Bathroom. Não tenho aqui lavatórios. Mas vou criar. Marca. Eu nem vi que marca aqui era. Vessel. Ok. E agora... Fecho. E saio. Sem gravar, neste caso. Fiz isto de uma forma diferente que fiz há um bocado. E agora vamos outra vez aqui a Objects. Bathroom. Onde é que está a minha categoria lavatórios? Não queria... Afinal, não corrou tão bem como eu estava à espera. Vamos outra vez buscá-lo. Desculpa. Vamos colocá-lo aqui. Vamos sair do Sketch Mode. Sim. Vamos gravar como objeto. Selecionar tudo. Vamos criar em Bathroom. Aqui a subcategoria lavatório. E a marca Vessel. Ok. E agora sim... É que saio daqui sem gravar. E se eu vier aqui a Bathroom... Alguma coisa se passa aqui que ele não está... A adicionar estes elementos... À biblioteca. Não estou aqui... Por algum motivo. Bem. Vou... Vou voltar aqui aos lavatórios. Ou então vou buscar um lavatório exatamente igual... Ao outro. Só para não... Não estamos aqui muito tempo. Não perdermos muito tempo. Vou mover este para aqui. E agora... Clico aqui... Edit... Rotate... E vamos rodá-lo assim. E movê-lo um bocadinho mais para lá. Cá está. Finalmente... Também podemos fazer a mesma coisa em relação à banheira. Eu aqui vou ser um bocadinho mais pedido. Vou aqui a Bathroom. Vou a Tubs. E escolher aqui uma banheira destas. Se por acaso já foi uma banheira que eu importei. Julgo eu do SketchUp. Eu gosto mais de ir buscar ao SketchUp. Que estou mais à vontade. E como tenho o programa, tenho facilidade depois em fazer as alterações que eu quiser. Caso o elemento não esteja exatamente como eu quero. Vou selecionar. E vou mover daqui para cima na vertical 0.1. Desculpem, não estava a selecionar. Eu bem queria selecionar a banheira, mas não está fácil. Agora sim. Não, não é a banheira que eu estou a mover. A seta azul. Daqui. Agora sim. Agora sim, não. Ele não moveu na vertical. Ele moveu na horizontal. Ele moveu neste sentido. Ok. Agora sim. Vamos voltar aqui. Ao interior. Ok. E desta forma então nós podemos ir buscar os elementos que muito bem entendermos e colocá-los no nosso projeto. Portanto, e vamos enriquecendo desta forma. Não só o projeto em si, mas vamos também enriquecer a nossa própria biblioteca de elementos 3D. Portanto, isto tudo que eu fiz agora aqui foi para vos exemplificar e, portanto, a partir de agora, se tiverem as leituras sanitárias, lavatórios e tudo mais, que já sejam de vosso agrado, é uma questão de os utilizarem e está feito. E, portanto, evidentemente, se tiverem o projeto em um programa, por exemplo, como o SketchUp, eu vou lhes só aqui mostrar, portanto, um móvel que eu desenhei no SketchUp, eu posso pegar neste móvel, já agora... Vou aproveitar a deixa... Eu vou pegar neste móvel e posso importá-lo num SketchUp, se eu assim quiser. Portanto, vou aqui gravar... Vou pôr aqui nas transferências... O reparador... Desculpem, tenho que gravar isto numa versão mais antiga, porque como a versão 2021 do SketchUp ainda é muito recente e ele ainda não suporta a versão 2021... Vou só descer um piso e vou colocar aqui, por exemplo, na sala, vamos supor que aqui neste espaço, o que é que está? Vou... Vou... À parte onde eu gravei... Ele aqui está, o aparador SKB... Arrasto e largo aqui dentro... Ele pergunta-me se está tudo ok com as medidas... Faço Place... Aparador... Eu vou pôr aqui Living Room... Aqui está... Vou pôr nas consolas... E... Fabricante e Mercado... Portanto, eventualmente, se quiserem, podem modelar isto no SketchUp... E colocar aqui no local... Vamos ver como é que ele se vai comportar... É aqui... Ele não só importa o modelo, como também importa os próprios materiais que já vêm do SketchUp... Portanto, ele fica exatamente igual... Como era no SketchUp... Portanto, não tenho que me preocupar em atribuir novos materiais... Portanto, se ele vier direitinho... É assim, justamente, que ele fica no Artline XP... Portanto, e podemos mantê-lo assim com esta forma... Vou só aqui à minha cábula... Ver o que é que eu tinha mais que vos explicar... Ah... Ok... Tenho aqui outra situação... Que é a possibilidade de importarmos materiais no Artline XP LT... Há uma questão que é o seguinte... Nós podemos ter alguma dificuldade em colocar materiais num objeto no Artline XP LT... Isto porquê? Porque no Artline XP Professional... Quando eu coloco o material... Vou-vos exemplificar... Eu posso vir aqui, por exemplo, ao material Building... Imaginem que eu quero pôr... Esta parede toda com tijolo face à vista... Portanto, com representação de tijolo face à vista... Esta aqui é que está... Portanto, eu se vier aqui a Brick... Encontro o padrão que eu quero... Vamos procurar aqui... Vamos assumir aqui um qualquer... Por exemplo, este... Para aplicá-lo... Só tenho que arrastar e largá-lo ali... Só que... Tenho aqui duas opções que não funcionam no Artline XP LT... Só funcionam no Professional... Uma é aplicá-lo como Painting... Que não resulta... Porque ele diz-me logo que não permite... Outro como Tiling... Ou seja, como Mosaico... Que ele também não permite... A única hipótese é eu arrastar e largar... E substituir... Um material pelo outro... E ele aqui... O que é que vai fazer... Vai-me substituir em toda a casa... Todo o sítio onde houver aquele material... Ele substitui por este... Ou... A outra opção... Que é arrastar e largar aqui... E fazer... Replace one material with another... Mas só neste objeto... Que eu vou selecionar... Portanto, ele aplica só nesta parede... Qual é o problema? O problema é que... A parede tem dois lados... E nos dois lados está a ser aplicado... O mesmo material... Portanto, esta situação também não nos resolve o problema... Qual é a situação que nos resolverá o problema? É... Aplicar nesta parede só... O material de tijolo só num dos lados... Porquê? Porque se eu vier aqui às propriedades... Eu tenho uma face de acabamento interior... E outra exterior... Portanto, eu posso vir aqui... E aplicar este tijolo... E fazer ok... Ok... Por acaso ficou na face contrária... Vamos fazer... Outra vez... Portanto, em vez de ser... Esta face é a segunda... Vamos aqui... Aplicar nesta... Ah não... Ele estava a aplicar nas duas... Ok... Aparentemente está tudo bem... Mas só... Aparentemente... Porquê que só aparentemente? Porque se eu vier aqui à casa de banho... Eu vou verificar que a parede da casa de banho... Também está com tijolo... Porquê? Porque esta parede é um todo... Portanto, ela começa aqui... E acaba ali... O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recortá-la... Antes de fazer... Aplicar o material na face exterior... Só desta parede... Portanto... Isto é um truque que temos que fazer no Artland XP LT... Que no Artland XP Professional não era necessário... Mas de qualquer forma... Fiquem já com essa indicação... Portanto... O que é que eu vou fazer aqui? Vou aqui ao Building... Wall... Desculpem... Onde é que é? More... Não... Não é aqui... Agora fiquei baralhado... Acho que é aqui nas paredes... Eu tenho que ter aqui uma opção para recortar a parede... Ah... Aqui... Edit... Desculpem... Estava aqui meio perdido... Seleciono a parede... Vou aqui a Edit... E tenho aqui um símbolo que é... Cut With Wall... Ou seja... Recortar a parede... E... Recortar com parede... Ou seja... Temos que ter uma parede a atravessar... E neste caso temos que é esta... Eu faço Cut With Wall... E clico num ponto desta parede... Próximo da outra... E a partir deste momento... Esta parede e esta são independentes... Portanto o que eu tenho que fazer agora... Aqui neste caso... É ligar estas duas... Isto agora aqui... Vai me dar aqui um bocadinho de fazer... Acabou por não dar... E agora... Esta parede e esta... São... Paredes independentes... O que quer dizer que... Eu nesta... Vou aqui a edição... E... Na face exterior... Posso-lhe de facto... Atribuir o material de tijolo... Vamos aqui para a casa do banho... Na casa do banho... Continua branquinha... E a outra face... Também continua branca... Quer aqui... Quer aqui... Apareceu aqui esta emenda... Mas não é problemático... Portanto... Mas tinha que ser mesmo assim... Portanto... E desta forma... Conseguimos atribuir... Materiais... A pequenas... Pequenas partes de uma parede... Portanto... No... No Artline... XPLT... Outra situação... Portanto... Que eu vos queria explicar... Como é que nós podemos adicionar... Materiais... À biblioteca do Artline XP... Portanto... Nós quando viemos aqui... À casinha... Nós temos aqui... Materiais... E estes são os materiais... Que já vêm com a biblioteca do Artline XP... Building... Color Card... Colors... Etc... Vamos aqui buscar... Materiais... Nós podemos ir buscar... Materiais... A vários locais... A 3D Warehouse... E a Beam Object... Também tem... Por exemplo... Não em marcas... Não é isso que eu quero... Mas vamos aqui... Procurar... Categorias de Objetos... Ao bocado andávamos na Roca... E tínhamos várias coisas... Portanto... Vamos aqui à Roca... E... E procuramos aqui... Por exemplo... Esta peça... Que é que está... Vamos fazer... O download... Do material... E da textura... Que é que está... É um cheiro zip... Eu vou descompactá-lo... Aqui... Abri aqui o bloco de notas... Sem querer... Vamos aqui... Esta pasta... E vamos descompactar... É... Para onde é que ela foi? Está aqui... E temos aqui... O padrão... Daquele mosaico... Que eu vou... Por exemplo... Querer aplicar... Aqui na cozinha... Imaginemos... Querer aplicá-lo aqui na cozinha... Então... O que é que eu vou fazer? Eu tenho que adicioná-lo... À... À minha biblioteca... Não é? Portanto... Para isso... Vou aqui... À biblioteca dos materiais... Clico aqui em materials... E aparece-me uma roda dentada... Aqui neste cantinho... Que é que isso pode ver... Vou desviar um bocadinho o cursor... E... Ao clicar naquela roda dentada... Na roda dentada... Aparece-me aqui um menu... Que diz... Create new material... Ou seja... Criar um material novo... E eu clico aqui... E tenho que dar um nome ao material... Eu vou começar por ir buscar o fecheiro... Vou aqui a browse... Vou às transferências... À pasta onde eu fui buscar... Que é esta aqui... Eu penso que aqui não tem mais nada... É fecheiro para Mac... Marble Roma... Ele pergunta-me se eu quero alterar o nome do material... Para o nome do fecheiro... Eu vou dizer que sim... Portanto... Mas eu vou... Vou pôr aqui... Marble Roma... A categoria... É em tile... A subcategoria... Pode ser... Indoor... Outdoor... Mas neste caso... Eu vou criar uma categoria... Chamada roca... E o produtor... Vai-se também chamar roca... Depois... Vou utilizar a textura... E depois tenho aqui... Várias coisas... Primeiro... Eu vou ter que saber... Qual é a dimensão... Do padrão... Não sei se ali no site... Dizia... Ah... 100%... Portanto... É grande... Portanto... Vou fazer aqui... Um metro... Por um metro... Cá está... Ele já aplicou... Eu suponho que isto não deve ser muito indicado... Para aquilo que se pretende aqui... Depois... Aqui no Physical Properties... Estamos conversados... O que é que ele é... Se é um tile... Aqui no Appearance... Posso ajustar... Outro tipo de características... Embora... Essas características... Eu não vou vê-las... No Arcline XPLT... Porque o Arcline XPLT... Não faz renderização... Mas se eu tivesse no Arcline... XP Professional... Ele faria... E apresentava-me aqui... Algumas características... Pode ser útil... Por exemplo... Para ir... Colocar os materiais... No Arcline XP Live... Temos os parâmetros térmicos... Desta peça... Que eventualmente... Posso ir buscar... Se os houver aqui... No próprio material... Portanto... Ele tem aqui... As classificações... Tem aqui... As propriedades do material... Portanto... Isto agora... Teria que ser tudo... Explorado... Não é? Para colocar... Exatamente... Todas as características do material... Conforme ele existe em fábrica... A trama que ele vai representar... Em 3D... Ou seja... Como é que ele vai ser representado... Em trama... Eu vou dizer... Que... Não vai ter... Background Feeling... Color... Vou pô-lo sem trama... Em 3D... Porque senão... Quando vejo em alçado... Ele aparece com uma trama... O Action Section... É o trama quando está em corte... Portanto... Eu deste material não quero nada... Faço... Ok... E agora... Como é que eu aplico este material... Nesta face... Portanto... Basta-me selecionar a face... Esta... Esta... Esta laje... Isto é uma laje... Vou aqui às propriedades... E tenho aqui... A face superior... E ela aparece aqui... É a superior... A lateral... E a inferior... E eu na superior... Clico aqui... E vou procurar... O meu material... À biblioteca... Eu penso que ele não estará aqui... Vou até aqui mesmo à biblioteca... Vou aqui a materials... Tile... Roca... Ele aqui está... Faço... Ok... Ok... E ele aqui... Me aparece... Exatamente... Com as dimensões... Que eu especifiquei... Portanto... Quando eu o importei... Outras coisas... Que podem ir buscar... Em 3D... Portanto... São... Elementos... Portanto... Chamados... Elementos decorativos... Para... Por exemplo... Colocar aqui no exterior... Árvores... Por exemplo... Portanto... Eu posso... Vir aqui... À biblioteca do Arcline XP... Vir aqui... Objects... Tem aqui... Trees and Plants... Procurar... Árvores... E posso colocar... Uma árvore... Por exemplo... Aqui... Dentro deste espaço... Posso colocar... Outra... Aqui... Diferente... Não... Há árvores em 3D... Há árvores em 2D... Há árvores em 2D... Não são modeladas... Portanto... Não aparecem como estas... Eu prefiro estas... Apesar de tudo... E podemos ir polvilhando o nosso projeto... Com estas árvores... Estas árvores são um bocadinho... Arcaicas... No Arcline XP Live... Ele está muito mais bem servido... De árvores... E é muito mais realista... Nesse aspecto... De qualquer forma... Portanto... Já nos serve como uma apresentação... De 3D... Portanto... Para quem ainda há pouco tempo... Trabalhava a duas dimensões... Portanto... Isto já é um avanço significativo... Em termos de qualidade... De projeto... Eu posso aqui... Trocar... E... E mostrar-vos isto... Assim... De uma fase mais... Portanto... Podemos começar... Ir ajustando vistas exteriores... Para mostrar... Aos nossos clientes... E... Portanto... Isto para... Para vos explicar... Como é que se importavam... Os... Os... Os materiais... Ou como é que nós criávamos... Os nossos próprios... Materiais... Já estou a ver que já vamos... Com uma hora de sessão... Vamos aqui só despachar um bocadinho... Vamos outra vez à planta... E vamos subir um piso... Isto porque... Porque no piso baixo... Na última sessão... Eu já coloquei... Alguns tetos falsos... No piso de cima... É que ainda não tinha feito isso... Portanto... E vou fazê-lo... Agora... E então... O que é que eu vou fazer? Por exemplo... Num destes quartos... Vou colocar um tetos falso... Portanto... Vou aqui... Ceiling... E seleciono a opção... Plane Auto Ceiling... Portanto... Faço Plane Auto Ceiling... Clico aqui dentro... E imediatamente... Aparece-me aqui uma diagonal... A mostrar que ele tem... Aqui... Vamos ver se eu consigo ver... Isto em 3D... A mostrar que ali dentro... Tenho uma... Portanto... Tenho um tetos falso... Ele aqui está... Selecionado... Nem de propósito... Tenho aqui... A vista com aquele tetos falso... Só que este tetos falso... Não precisa ser... Pura e simplesmente... Uma... Uma chapa plana... Sozinha... Portanto... Eu posso... Adicionar... Mais coisas... A este tetos falso... Para o caracterizar melhor... Vamos ver como é que fazemos isso... Para isso... Eu seleciono o tetos falso... E... Vou aqui... Às propriedades... E... Imediatamente... Me aparece aqui... Uma visualização em 3D do tetos falso... Temos aqui a parte onde vai estar o roupeiro... E... Temos aqui os restantes elementos... E agora... O que é que eu posso fazer daqui? Eu posso... Caracterizar melhor o tetos falso... Portanto... Esta é a face de cima... Eu posso dizer que a face de cima... Por exemplo... Que é verde... Vamos supor que seria... Um tetos falso naquele material... Portanto... Desculpem... Era a face de cima... Que era... Que era verde... Não era a face de baixo... Portanto... A top... Posso vir aqui... Use costum material... E pôr a verde... Portanto... Fica a face de baixo branca... E a de cima a verde... A lateral... Clico aqui em... Use costum material... Ele põe-me por defeito em madeira... Mas eu vou pôr verde... Portanto... Para mostrar que é... Um... Um... Como é que é dizer... Um... Um tetos falso em gesso cartonado hidrófago... Depois... Tenho aqui a espessura da placa do tetos falso... Que eu posso aqui também especificar... Eu vou manter no 0.02... E eventualmente... Se eu tivesse escolhido... Vou aqui mostrar... Um tetos falso em madeira... Eu ponho aqui o material direction... E ele ia-me rodar... O padrão... 45 graus... Portanto... Em relação ao... A textura normal... Portanto... Se eu não quisesse pôr a textura... Exatamente com aquela... Orientação... Portanto... Este é o primeiro campo... Portanto... É definir os materiais... Se o material que querem... Não aparece aqui... Só temos que vir aqui a mais... E ir buscá-lo... A nossa biblioteca... Por exemplo... Eu podia pôr já... O material como... O mármore da roca... Portanto... A peça marble roca... Em cima do... 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 Do tetos falso... Era um bocadinho bizarro... Mas é possível... Depois... Passamos para a seguinte... E no seguinte... O que é que vamos fazer? Vamos... Especificar... Alguns elementos... Que podemos vir a utilizar... No tetos falso... Eu vou pôr o tetos falso visto de baixo... Para se perceber melhor... Nomeadamente o quê? Portanto... Temos aqui... Lâmpadas que podemos utilizar... Portanto... Eu estou aqui a utilizar uma luminária... Sozinha... Mas posso vir aqui à biblioteca... E... Escolher... A nível de iluminação... Por exemplo... Um candeeiro pendente... Vamos supor... Este aqui que é do IKEA... Ok... E depois mais à frente... Adicional... Portanto... Eu aqui só estou... A disponibilizá-lo para ser utilizado... Não estou ainda... A... A aplicá-lo... Mas de qualquer forma... Antes disso... Eu tenho que vir aqui... E tenho que dizer... Que tipo de candeejo é que eu quero usar nesta casa... Ou eventualmente... Torná-los disponíveis... Para poderem ser... Utilizados à posterior... Depois... Tenho... O... A seguir... Portanto... Eu estou a percorrer... Estes separadores todos... Portanto... Esta caixa de al... Funciona assim... Nós temos aqui uma série de separadores... E depois... Em cada um deles... Ele apresenta-nos uns separadores... Neste sentido... Portanto... Aqui... É para lâmpadas isoladas... Aqui... Será para... Séries de lâmpadas... E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar uma nova série... Posso utilizar uma série já existente... Vamos supor que seria esta aqui... Faço OK... Ela aparece-me aqui... E agora... Vou aqui... Esta ferramenta do lápis... E vou editá-la... Nomeadamente... O quê? Primeiro... Ele está-me a dizer que... A altura relativa destes focos... Está a 2,70... Se bem se recordam... O nosso teto falso está... A 2,40... Portanto... Não é... A medida que eu quero... Vou clicar aqui... Vou fazer edit... E vou aplicar... A medida... Da luz... Vou colocá-la aqui... No false ceiling... Portanto... No teto falso... Faço OK... Portanto... Ele agora... Vai ser aplicado... No teto falso... Depois... Também tenho aqui... A forma como é que ele é representado... Em 2D... Eu posso... Fazer isto de várias formas... Posso fazer o Top View... Que é a vista de cima... E ele aparece exatamente como aparece em 3D... Uma simbologia... Neste caso... Uma circunferência... E eu criei aqui... Uma simbologia própria... Que é isto aqui... Que eu vou vos explicar já... Como é que se faz... Ou a vista de cima... Com uma linha... Para mostrar que isto é um alinhamento de luzes... Ou... O símbolo... Com um perfil... Para mostrar... Desta forma... Eu vou sair só... Vou fazer OK... OK... E vou fazer OK aqui... E vou-lhes mostrar... Como é que eu criei... Aquele perfil... Se eu vier aqui... À minha folha de trabalho 2D... Eu posso desenhar aqui... A duas dimensões... Vamos criar aqui... Uma simbologia... Para... Uma... Um... Projetor de iluminação... Vamos a... Aqui a... Drafting... Circle... E vou fazer um círculo... Por exemplo... Com 0.06 de raio... Portanto... 12 centímetros de diâmetro... E agora... Uma linha... Daqui... Até aqui... E outra linha... Daqui... Até aqui... Seleciono estas duas linhas... E vou aqui a... Edit... Move... Rotate... Clico neste ponto... E vou rodá-lo 45 graus... Eu vou adicionar outra circunferência no interior... Agora... Só para ser diferente do outro... Senão vamos ver duas coisas iguais... Vamos adicionar aqui a... Drafting... Circle... Center Point... E aqui... Vamos fazer uma circunferência... Com 0.03... Que é metade daquela lista... Pronto... Este é o nosso símbolo... Para... Ser utilizado... Portanto... Como projetor de iluminação... Só que... Eu estou aqui... Pura e simplesmente... A desenhá-lo a 2D... E eu quero aplicá-lo... Para ser... Portanto... Utilizado... Utilizado... Portanto... No... No meu... Na iluminação... Portanto... O que eu tenho que fazer é transformar este elemento num grupo... Um grupo é quase como se fosse um bloco... 2D... No... No Arcline XP... Portanto... Vou aqui a esta opção... No drafting... A 2D Groups... E tenho aqui uma opção... Tenho várias... Uma delas é criar um grupo só localmente... Ou seja... Dentro deste shape... Mas neste caso... Eu quero adicioná-lo à biblioteca... Vamos aqui a... Create Group in Library... Seleciono... Todos os elementos do grupo... Carrego no botão direito do rato... Ele pede-me para indicar um ponto de inserção... Eu vou indicar o centro... E faço... Enter... E... Imediatamente... Ele pede-me aqui... O nome... Eu vou chamar aqui... Projetor... 01... Por exemplo... A categoria... Vou pôr... A minha categoria... Vou chamar aqui... O nome estava mal escrito... Projetor... A categoria... Vou-lhe chamar... Iluminação... E no genérico... Vou pôr... Ibercar... A Vanda Silva está-me a perguntar... Se dá para ver juntas... Eu penso que isso tem a ver com... Ao bocado eu ter colocado... O revestimento cerâmico... Na cozinha... É assim... As juntas no Artline XP... No LT... Não dá para ver... No Artline XP Professional... Dá para nós definirmos... O mosaico cerâmico... Peça a peça... Ou regras... Para colocar as peças... E aí sim... Já definimos até... Não só a profundidade... Como a largura da própria junta... Para ser aplicada... No mosaico cerâmico... E depois... Ele... No final... Também nos contabiliza... A quantidade de peças... Que estão a ser utilizadas... O LT... É um bocadinho limitado... Nesse aspecto... Da decoração de interiores... E do refinamento do interior... Digamos assim... Eu vou fechar... Já criei grupo... Já não preciso do meu módulo 2D outra vez... Faço sim... Portanto ele volta aqui... A minha folha de trabalho... Continua ali sempre disponível... E agora... Vamos voltar ao nosso teto falso... Vamos voltar aqui... Às características... Da iluminação... Eu estava a editar... Um destes... Se não estava... Vou estar... Pronto... Não interessa... Pode ser este aqui... Pode ser este... Acho que era este mesmo... Vou aqui... Ao lápis... Então... Editar... Vou mudar aqui então... Fazer edit... E vou pôr a altura... Do teto falso... Faço... Ok... E agora aqui... No top view... Eu vou pôr symbol... E atenção... Ele tem este símbolo... Mas eu quero o meu... Que eu criei agora... Vou aqui a select new... E se eu vier aqui a groups... My... Iluminação... Aqui está o meu grupo... Que eu posso aplicar... Faço... Ok... Aplico aqui... E ele aqui está... E eu agora... Posso aplicá-lo assim... Ou posso aplicá-lo... Com a linha... A dizer... Qual é a característica... Portanto... Qual é o alinhamento... Daquelas coisas... Portanto... Eu vou só... Por mesmo o símbolo... Acho que é mais do que o suficiente... Depois... Vamos para o próximo símbolo... Separador... E vamos escolher... O projetor... Que queremos colocar aqui... Portanto... Eu neste caso... Vou escolher este... Que foi eu que importei... Por acaso... Foi aqui da... Da biblioteca... Beam Object... Eu vim aqui a... Beam Object... Podem aqui encontrar... Um monte de outros... Vamos aqui a... Marcas... Não... Marcas não... Categorias... Iluminação... Aqui... Iluminação... Montagem no teto... Apply... E temos aqui... Montes de... De... Projetores... Que podemos aplicar... E utilizar... Portanto... Eu por exemplo... Posso ir aqui buscar este Jetta... Portanto... Isto depois pode ser adicionado... À biblioteca do Artline XP... Portanto... Estamos... Portanto... Temos muito... Por onde ir buscar... Informação extra... Portanto... Eu vou aqui aplicar este... Se eu quiser... Posso ir aqui às características... E posso alterar as medidas... É o que eu vou fazer... Porque este é um bocadinho grande... Por 0.12... De diâmetro... Faço... Ok... Elas estão mais pequenas... Depois... Tenho aqui... Outra opção... Que é o Profile... Eu este... Vou deixar... Para depois... Porque não... Não... Não faz muita lógica... Aqui... Agora... O que é que faz lógica... É esta que é que me vai determinar... Como é que as lâmpadas são distribuídas... Reparem... Nós temos um alinhamento daqui... Até aqui... Portanto... Vamos supor que isto era uma linha daqui... Até aqui... E eu aqui... Entre as linhas... Eu estou a dizer que tenho uma luminária... Ou um projetor... Vamos pôr 2... Portanto... Se eu puser aqui 2... Ele aparece-me ali 2... Ali no meio... 3... A mesma coisa... Portanto... E assim sucessivamente... Portanto... Vamos pôr 2... Penso que é suficiente... Depois... Podemos definir... Se... Portanto... Se eu fizer... Por exemplo... Um quadrado... Se esta regra... De colocar 2... Se se aplica... A cada um dos lados... Ou seja... Em cada um dos lados... Vai aparecer... Um projetor em cada ponto... E 2 no meio... Independentemente da linha... Ser grande ou ser pequena... Ou se vai ser aplicado... Ao full pad... Ou seja... Num circuito quadrado... Só aparecem estes 4 projetores... Distribuídos por esse mesmo quadrado... Depois... Se vamos... Ter... Lâmpadas ou não... Portanto... Estas 3 opções que aqui estão... A primeira delas é... Se vamos ter lâmpadas ou não... Em nodes... Ou seja... Nodes é o quê? Quando há uma mudança de direção... No alinhamento... Ele coloca... Um projetor... Como vemos aqui... E aqui... Se vamos ter ou não... Lâmpadas... Nos endpoints... Ou seja... Nas extremidades... Eu vou manter... E se vamos ter... Lâmpadas ou não... Portanto... Neste caso... Eu quero colocar lâmpadas... E depois temos aqui... Outras regras... Portanto... Podemos indicar... Que é pelo número de elementos... Se é uma distância mínima... Se é a partir do centro... Se é a partir de uma extremidade... Se é um intervalo centrado... Etc... Portanto... Temos muitas coisas... Para fazer... Depois disto... Se quisermos... Podemos gravar esta regra... Portanto... Faço aqui... Save as... E... Posso pôr aqui uma regra... Que se chama... Alinhamento... Com... Dois projetores... No meio... Pronto... Não tive grande imaginação... Desculpem lá... Ponho aqui nos spotlights... Eu vou manter a pasta onde está... E ele grava-me então... Esta... Esta... Esta regra aqui... Que não me aparece aqui... Mas que eu vou adicionar... Aqui está ela... Ok... E é esta que vai ser aplicada... Depois temos a mesma coisa... Em relação... Ao nosso elemento... Eu não vou adiantar muito por aqui... Tenho o vídeo a explicar melhor isso... Mas eu posso fazer uma sanca... Com um determinado desenho... Para isso... Basta meter... Basta meter... Um elemento... Que eu vou utilizar... Como desenho... Que depois posso editar... Por exemplo... Eu posso ir buscar um perfil... De sanca... Por exemplo... Imagina... Eu tenho aqui... O perfil que eu criei para o batente... Eu posso aplicar este... Para ser... Um perfil de uma sanca... E ele transforma-me... Aquele perfil... Numa sanca... Portanto... Se eu assim... O desejar... E se eu depois o aplicar... Que ainda não estou a fazê-lo... Portanto... Isto é meramente... Configuração... Portanto... Temos configuração de lâmpadas de teto... Vou por aqui... A lâmpada de IKEA... Configurações de alinhamento... E configurações de sanca... E a partir daqui... É que vamos começar a utilizar... Portanto... Vamos aqui... Ao Single Lamps... Eu tenho... Estas lâmpadas disponíveis... Ele tem aqui... Apply Default... Eu vou desativar... E agora escolho a lâmpada... Que quero colocar... Por exemplo... Esta aqui... Faço... Aqui este visto... E ele adiciona-me... A lâmpada... Ali dentro daquele espaço... Centrada... Portanto... No teto falso... Eu não quero centrada... Eu quero desviar... Um bocadinho deste lado... Mais... 60 cm... Não é? Por causa do roupeiro... Portanto... Vamos só ver... Parece que ia ver aqui... O sistema de coordenadas... Mas não me aparece aqui... Portanto... Vai ter que ser... Um bocadinho... Alcalha... 0.6... Vamos ver se por aqui... Vai na direção correta... Não... Vamos experimentar agora aqui... 0.6... Sim... Não seria 0.6... Seria 0.3... Que é metade da largura do roupeiro... Da profundidade do roupeiro... E... Passamos a ter o candeeiro centradinho... Dentro daquele espaço... Se achamos que o candeeiro está muito em baixo... Também posso... Alterá-lo em altura... Não sei se é... Assim... Exatamente... Portanto... Cortar ao fio... Digamos assim... O fio fica lá em cima... Não se vê... E aplicamos desta forma... Eventualmente... Podemos também... Aplicar um corte... No teto falso... Portanto... Um furo... Podemos aplicá-lo ali... Pode ser circular... Ele está a colocar um... Um baseado grande... Tínhamos que saber... Vamos pôr 0.01... E 0.01... Só para passar lá o fio... Por acaso ele passa ao lado... Estranhamente... Não vamos tirar o furo... Mais vale... Aqui... Podemos aplicar... Outras regras... Se assim o entendermos... Portanto... Eu aqui não vou... Não vou alongar... Portanto... Isto serve para... Atribuir padrões... Portanto... Eu posso ir buscar... Um padrão... Que queira utilizar... Portanto... Não será... Com certeza isto... Mas podemos utilizar... Peças padronizadas... Por exemplo... Caixotes de madeira... Portanto... Ou... Mosaicos de madeira... Para aplicar no teto falso... Eu não vou... Não vou por aí... Pouca gente utiliza isso... Vamos sim... Agora... Às regras... Para aplicar a iluminação... Por defeito... Ele está a utilizar aqui... Uma opção... Que é o automatic profile... Ou seja... O que é que é o automatic profile... Ele está a utilizar... O contorno todo... Do edifício... Do quarto... Como contorno... Onde colocar... Os pontos de luz... Que eu posso depois... Ajustar... Por exemplo... 0.3 aqui... E ele coloca-me... Agora... Desta forma... Se eu aceitar... O que ele vai fazer... É colocar... Os focos... Exatamente... Eu depois... Vou ter que alterar a altura dos focos... Porque tenho que pôr ligeiramente abaixo... Senão ele fica mesmo embutido nos focos... Portanto... E ele coloca-me os focos... De acordo com a regra... Que eu escolhi... Portanto... Que é... Em cada uma das extremidades... Um foco... E depois dois no interior... Eu vou apagar isto... E vou agora utilizar... Outra regra... Que é... Ou uma linha horizontal... Ou uma linha vertical... Portanto... Esta já me agrada um bocadinho mais... E depois aqui... Podemos alterar as dimensões... Eu aqui já fiz... A geneira... Vou apagar... Eu fiz aqui... Uma geneira das valentes... Ok... Não é esta a orientação... É esta que eu quero... Imagina que eu quero colocar... Aqui... Perto da porta... E perto dos roupeiros... Portanto... Eu não quero que comece tanto dali... Vamos aqui dar um bocadinho mais distância... 0.45... Por acaso foi no outro sentido... Vamos pôr aqui 0... Aqui vamos pôr 0... Por 1 metro... Por exemplo... Ainda não chega... 1 metro e 5... 1 metro e meio... Já me parece bem... E aqui vamos aplicar uma distância de meio metro... Daqui a aqui... E outra meio metro daqui a aqui... Portanto... Aqui nesta parte aqui... E... Faço create... E ele cria-me então... Aqueles focos ali... Se eu quiser... Posso criar outro alinhamento de lado contrário... Faço mais... Escolho o que eu quero... Aqui vou pôr ao contrário... Vamos pôr para ali mais 3 metros... 2 e meio... Ali está ele... A resta de distância está ok... E... E se eu quiser... Posso aplicar ali... Outra regra... Por exemplo... Posso aplicar esta regra aqui... Fazer apply... E aqui tenho uma regra... E aqui tenho outra completamente diferente... Não era bem isso que eu queria... Vou manter a outra regra que estava... Que era isso que eu queria mesmo... Depois temos aqui... A questão das sancas... Portanto... Eu posso também... Aplicar uma sanca... Posso escolher a sanca... Eu não vou... Eu não vou muito por aqui... Mas por exemplo... Podia escolher aqui uma sanca... Ele fazia em toda a volta... Podia aplicá-la aqui no Automatic Profile... E depois fazendo ok... Ele aplica-me... A sanca ali... Em torno de todo lado... A sanca é feita a partir de um... De um perfil... Portanto... De um perfil 2D... E resolveria-nos essa questão... Portanto... Eu aqui não vou colocar sanca... Vou manter... Conforme está... Inclusivamente... Também podemos... Criar... Buracos... No próprio teto falso... Por exemplo... Para colocar a luz em direita... Eu não vou fazer isso agora... Porque demora um bocadinho mais tempo... E leva-me mais a editar... Mas isso também é possível... Portanto... E depois era uma questão... Eu vou só aceitar... Para verem o efeito... Portanto... Ele cria... Logo ali um buraco... E eu agora... Ia ter que fazer um Inset Object... Que era criar... Um novo teto falso... Por exemplo... Plano... Adicional... E este teto falso... Por exemplo... Ficar um bocadinho mais acima... Portanto... Fazer aqui um Border... Um Vertical Offset 0.1... Para ele ficar mais alto do que o outro... Dar-lhe aqui 0.01... Desculpem... 0.1 de Offset... Para ele crescer um bocadinho para os lados... E depois o truque estava em atribuir-lhe uma sanca... Aqui... 0.1... Vertical Offset vamos para o 0.02... Ele depois tinha que diminuir o tamanho... Mas como podem ver... Ele ficou com uma... Uma... Uma medida... Uma medida... Portanto com... Eu vou só... Agora também... Eu disse que não ia fazer... E acabei por fazer... Até só vir aqui à altura... Por 0.08... Que é a diferença de um teto para o outro... E... E ficamos com... Um teto falso... Com... Com hipótese de luz indireta... Também ali naquele espaço... Claro que eu... Eu utilizei o contorno... Que foi mais fácil naquela altura... Mas eu podia... Desenhar o próprio contorno... Em planta... Se eu quisesse... Podia vir aqui... Define Profile... E vinha aqui... À planta... E desenhava o perfil... Por exemplo... Vamos supor que eu queria... Só... Este perfil aqui... Claro que agora... Isto vai-me obrigar... A redesenhar... Absolutamente tudo... Portanto o melhor... É mesmo... Eliminar... Portanto eu depois... Dava ali uma distância... E resolvia a questão... Dessa forma... Vamos só fazer aqui... Uma configuração... Nas minhas luminárias... Eu penso que é aqui... Que eu tenho que fazer... Não... Não é aqui... É na... Aqui nas... Nos alinhamentos... Vou aqui... À ferramenta do lápis... E vou... À elevação... Eu pensei que a elevação... Estava no false ceiling... E vou pôr aqui... Menos 0.01... Para ele vir um bocadinho mais abaixo... 1 centímetro... Se calhar... 2.38... Não seja melhor 2... Ok... Não... Não é nada disto... Já estou aqui a fazer esmeralda... É neste aqui... Aqui está... Nada disto... Teria que ser no alinhamento... Que foi este que eu fiz... Mas estranhamente... Ele não está a aceitar... Vou manter para já assim... Depois vejo o que é que se passa... E ao fazer ok... Cá está... Portanto... O meu apontamento com os meus projetores... Que estão aqui também representados em 3D... E com o... O candeeiro que eu escolhi... Evidentemente... Isto depois... No Arcline XP Professional... Isto emitia... Mesmo... Luz... Portanto... E conseguimos colocar... Aqui a iluminação... Não sei se há dúvidas queiram colocar... Estou a ver aqui uma dúvida... Do José Dias... Se é possível colocar um roupeiro... Nesta sessão... Infelizmente... Não conseguimos colocar um roupeiro... Por uma simples questão... É que... O Arcline XP... LT... Não nos permite... Colocar roupeiros... Como o Arcline... Imobiliário de cozinha... O que nós podemos fazer... É... Eventualmente... Deixem-me ver se eu consigo ir aqui... Buscar um wardrobe... É... Eventualmente... Ir buscar destes módulos... E colocá-los no local... Ajustando-os... Acho que rodei ao contrário... Do que eu pretendia... Agora sim... Mas o ideal é fazer os roupeiros... Noutro local... Como por exemplo... SketchUp... Ou coisa que o valha... Para depois colocá-los no devido lugar... Portanto... A única forma que nós temos é esta... É... É utilizar módulos... Que já existem no Arcline XP-LT... Portanto... Por exemplo... Eu faço aqui... Move... Move a copy from... Eu agora tinha que fazer aqui... Umas pequenas contas... Que é ver... Que distância... É que eu tenho daqui... Até aqui... Portanto... Tenho 2 metros... 2.97 e meio... Ou fazer um bloco no ZWCAD... Sim... Também pode ser isso... Não é? Pode ser feito... A partir do SketchUp... Através do ZWCAD... Como quiserem... Por exemplo... Eu vou fazer aqui o módulo de aviso... Que é... Criar aqui uma cópia deste módulo para aqui... Aqui para aqui... E agora... Selecionar este módulo... E com o control... Este e este... E criar uma cópia daqui... Para aqui... Logo com estes 3... Já fiz uma mais... Vou eliminá-lo... Este aqui... Precisa depois de ser... Redimensional... Redimensionado... Não é? Ele pode ser... Agora tenho que ver como é que... Já não me recordo bem... Deixa-me só ver se eu consigo chegar lá... Que é... No módulo 2 de 3D... Eu sei que ele é possível... Redimensional como um todo... Mas... Não... Não vou por aqui... Vou meter em águas pantanosas... Mas há uma hipótese de fazer com que estes módulos sejam redimensionados... Para serem aplicados em um determinado local... Eu aqui... O que eu vou fazer... É... Pura e simplesmente... Se eu me deixar... Fazer um mirror... Se calhar em 2D é mais fácil... Era ótimo... É se ele me permitisse buscar o ponto médio... Faz mal... E agora movo para o sítio... Daqui... Movo a copy... Daqui para aqui... E... Eliminar este... E copiar este... Aqui... Até aqui... E... E pronto... E conseguimos... Simular um roupeiro... Portanto... Não é... Não é... Não é um roupeiro... A 100%, não é? Porque não... Pronto... Não está ajustado... Não tem interior... São... São módulos assim... Um bocadinho aldrabados... Eu agora também podia alterar os materiais... Se assim... Quisesse... Aqui é que eu posso... Por exemplo... Buscar alguma... Alguma vantagem... Em... Utilizar... O processo de modificar o material... De uns para os outros... Este é... Deque... Deixa-me ver aqui... Algumas madeiras... Por exemplo... Vamos pôr esta madeira... Aplicada aqui... E dizer... Replace one material with the other... Ou seja... Substitui o material... Ele substitui em todos... E aqui a mesma coisa... E ficam o mesmo material... Das portas... Por exemplo... E... E pronto... Já... Já... Começa... Aparecer... Um... Um espaço... Completamente definido... E eu... Claro que agora... A partir daqui também... Posso adicionar outros elementos... Por exemplo... Posso vir aqui... A biblioteca... Os objetos... Bedroom... Posso ir buscar aqui... Uma cama... Por exemplo... Aqui são... Não convém ser muito grande... Porque o quarto também não é muito grande... Mas posso colocar... Uma cama aqui... Algures... Posso colocar... Uma musia cabeceira... Ah... Esta não deixa... Depois agora tem este problema... Que há... Coisas que ele deixa... Outras coisas que ele não deixa... Portanto... Ia ter que buscar... Provavelmente... Ou à biblioteca do... Beam Objects... Ou à biblioteca do... Do SketchUp... Mas... Prontos... Podia acrescentar aqui... Elementos decorativos... Aqui ao quarto... E tornar o quarto... Um bocadinho mais... Interessante... Em termos estéticos... Para serem vistos... Do... Do interior... Em todo o caso... É assim... Eu chamo a atenção... Do seguinte... Para quem não faz nada... Em 3D... E apresenta... Os desenhos técnicos... A um cliente... Chegar a esta aproximação... Já é muito bom... Já é um... Um avanço significativo... Em termos de qualidade... De apresentação final do produto... Se a isto... Adicionarmos a possibilidade... Eu vou aqui fazer... Só... Não... Não é Solar Access... Vou aqui por... Shadow Zone Off... E vou aqui a Shadow Simulation... E vou por exemplo... Colocar... A luz solar... A entrar aqui... Dentro deste espaço... E eventualmente... Posso vir aqui... Realistic Without Edges... Portanto... Já começo a aproximar... Estas vistas... De uma imagem mais realista... Aqui... Já me desligou a luz... A luz solar... Portanto... Já começo a ficar... Um bocadinho mais aproximado... Portanto... De uma imagem fotorrealista... Ainda está muito longe disso... Obviamente... Mas... Já é uma aproximação... Portanto... Já... Já é uma pequena aproximação... Já há aqui qualquer coisa... Que se veja... E que pode ser apresentada a um cliente... E que é... Diferente de apresentar uma planta... Em 2D... Portanto... Apresentar isto... Ou apresentar... Este desenho... São coisas totalmente distintas... Não é? Portanto... Enriquece muito mais... O nosso trabalho... Apresentar isto a um cliente... Em vez de... De isto... Portanto... Pelo menos na minha... Na minha perspectiva... Não é? Claro que a partir daqui... Podemos ir... E devemos ir sempre muitíssimo mais além... Já agora até vou gravar... Esta vista... Que aqui está... Portanto... Vou aqui... Perspective View... Vou aqui... Adicionar... E vou chamar esta vista... Vista do quarto... Eu não estou... A vislumbrar mais dúvidas... Se não houver mais dúvidas... Eu vou dar por concluída... A sessão de hoje... Espero que tenham gostado... Provavelmente hoje... Foi um bocadinho mais atribulado... Porque andei a importar... Andei... Um bocadinho... Em terrenos pantanosos... Ali na... A importar coisas... Da... Do Teca Bimobjet... E da 3D Warehouse... Que... Às vezes corre bem... Às vezes não corre assim tão bem... Ou aqui... Situações em que não corre assim tão bem... Espero que tenham gostado... E espero que tenha sido... Elucidativo... Em relação àquilo que... Portanto... Aquilo que pretendem saber... Do Arcline XPLT... Recordo que a partir da próxima semana... Tanto o Arcline XPLT... Como o Arcline XP Professional... Está com 15% de desconto... Até ao final do mês... Portanto... Se pensarem em adquirir o software... É a altura ideal... Renove também o convite... Para estarem na próxima Academia IberCAD... Na próxima quarta-feira... Onde vamos abordar... Mobiliário... Portanto... Como é que se fabrica mobiliário... Como é que se desenha mobiliário... No SketchUp... E como é que se faz a preparação de fabrico... E... Portanto... Incluindo a otimização de corte... Para... A otimização de madeira... E... E a despedir... Antes de acabar esta sessão... Portanto... Para não se esquecerem de colocar um gosto... No final... Neste vídeo... E... Para quem ainda não o fez... Para subscrever o nosso canal no Youtube... Agradeço a todos a vossa participação... Em mais uma sessão... Cá estarei na próxima semana... Na próxima terça-feira... Às 19h30... Como... Como é costume... E... Desejo-vos a todos... Uma continuação do bom trabalho... Um bom fim de semana... Aproveitem bem o fim de semana... Espero que aproveitem... Para apanhar um bocadinho de sol... Não sei como é que vai estar o tempo... Mas espero que... Que esteja bom... E... Despeço-me com amizade... Muito obrigado a todos... E até à próxima semana... Até à próxima terça-feira... Para a sétima sessão... Do nosso curso online... No ArcLineXPLT... Muito obrigado... E aí... 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 Obrigado.